Vamos Juntinho! Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Eu não me separo de você, mulher Pensa quando eles um dia me quiser Se não é gafeira eu vencer Fico com você, fico com você E no batelão eu vou camisa 10 Me cumpri de ouro na cabeça a fé Pensa que se isso acontecer Fico com você, fico com você O de você, mulher Se não é gafeira eu vencer Você, fico com você E no batelão eu vou camisa 10 E no batelão eu vou camisa 10 Pensa que se isso acontecer Fico com você, fico com você Se não é gafeira eu vencer Ainda mais pode acreditar Se um dia eu disser Eu não te quero, eu não te quero O dobro ou mais Tenta imaginar Não se mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar pra toda vida Toma do pacote Eu não te quero, eu não te quero Eu não te quero, eu não te quero Eu não te quero, eu não te quero Se não é gafeira eu vencer Fico com você Fico com você E no batelão eu vou camisa 10 Me cumpri de ouro na cabeça a fé Pensa que se isso acontecer Fico com você Eu não te quero, eu não te quero, eu não te quero Se não é gafeira eu vencer Vem ser você Fico com você E no batelão eu vou camisa 10 Me cumpri de ouro na cabeça a fé Fico com você Fico com você Fico com você Não tem jeito Já sou seu Camisa 10